O sétimo campeonato de jogadores, ele vem! O sétimo campeonato de jogadores, ele vem! Não é uma opção! Cristo é a única saída! Não precisa viver na mediocridade! Ele te eleva a um patamar diferente! Nós temos que viver a vida de acordo com a vontade de Deus! E assim nós iremos andar rumo à salvação! Sejam todos bem-vindos ao sétimo campeonato de jogadores da União Silvestre Brasileira! O sétimo campeonato de jogadores da União Silvestre Brasileira – 1h00 de janeiro da União Silvestre Brasileira! A 2h00 de janeiro da União Silvestre Brasileira e 1h00 de janeiro da União Silvestre Brasileira! A 3h00 de janeiro do cachorrido! E assim nós vamos ao final do nosso trabalho! Oh, oh, oh... Pode vir mais forte no meu coração Conseguirá prosperar essa salvação Vem me venha Vem me venha E se você está aqui, é porque Ele vem e você vai!